Você sabia que Ribeirão Pires tem uma sorveteria super tradicional? O Diário do Grande ABC foi conhecer esse espaço gelado e saboroso para que você possa comemorar o aniversário da cidade. Bom pessoal, aqui é a sorveteria Maquia. A gente já está em Ribeirão Pires vai fazer 37 anos, tá? A gente é a sorveteria mais tradicional da cidade. A gente está localizado aqui na Avenida Prefeito Valdírio Prisco. Próxima pista de skate, pertinho do centro de Ribeirão Pires, tá? E agora a gente vai fazer um sorvete aqui para vocês verem qual que é o nosso produto que mais vende aqui na sorveteria, beleza? Ah, é isso mesmo. E detalhe, você pode se servir e pegar os sabores que quiser. Mas se preferir experimentar outras opções, fique à vontade. Tem taça de morango split, milkshakes, picolés, petit gâteau e muito mais. Com a fabricação própria, você encontra uma ampla variedade de sabores, além dos clássicos, como coco com abóbora, caputino, cambuci. Panetone, pitaia e muito mais. Além das caldas crocantes de chocolate, amora, doce de leite e estrogonofe doce. Mas calma, é só o nome, já que a calda é feita com lente condensado, creme de leite ou mix de castanhas. O estabelecimento ainda realiza serviço de delivery pelo iFood todos os dias. O ambiente é ideal para reunir a família, oferecendo espaço kids, além de contar com o estacionamento na frente da loja. E aí, ficou com vontade? Venha conhecer!